Quase 3 milhões e meio de estudantes terão a oportunidade de mostrar os conhecimentos por meio do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Até o dia da prova, chegar em novembro, alunos de escolas valadarenses já estão na preparação. A reta final para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi com um exercício simulado sobre o conteúdo das matérias de todos os componentes curriculares, desde o primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio. É muito importante você pegar um conteúdo, porque quando chega no Enem você tem alguma ideia de como fazer as questões, sempre estar preparado, sempre estar revisando questões de matemática, principalmente, química, física, são questões que você precisa de um vasto conhecimento para fazer, muita técnica, então é importante você sempre estar fazendo questões para chegar no dia do Enem e estar bem preparado. Eu acho que, no caso, os simulados e as provas, são o que mais ajudam, porque no Enem, no Enem mesmo, não cai matéria, caem questões, né? Então, fazendo as questões, eu posso saber o que está faltando no meu estudo, principalmente nessa reta final. A turma está focada na preparação para essa fase de grande oportunidade para os jovens ingressarem em uma universidade pública ou privada. Agora é hora de uma revisão mais dinâmica, resolver simulados, questões de lições passadas, é uma boa estratégia para além de reavivar os assuntos, que principalmente os que mais caem na prova, é treinar o tempo de questão, porque é um critério importante do Enem também, é a dinâmica da resolução da prova, não dá para ficar muito tempo preso em uma questão, São uma média de três minutos por questão e é importante que o aluno treine, aplicar aquele conhecimento com o tempo adequado para que tenha um bom sucesso. Não adianta resolver bem a metade da prova e deixar a outra metade sem tempo suficiente para poder ser resolvido com qualidade. O exame marca uma transição entre os alunos do ensino médio para o ensino superior. Quase 3 milhões e 400 mil alunos da rede pública municipal, estadual e também da rede privada irão participar desta edição 2022 do Enem. E será qual estratégia adotadas por eles no dia da prova? Tentar dar o melhor de mim, para conseguir passar, conseguir o sonho que eu quero e tentar manter a calma, mantendo aquela estratégia de sempre antes da prova, tirar um tempo para mim para acalmar, para botar as ideias no lugar. Eu gosto muito de levar algum alimento, água, porque são coisas que trazem aquele alívio no momento de tensão. Na prova em si, a primeira coisa que eu faço é ler o tema de redação, fazer o meu brainstorming, que são a minha nuvem de pensamentos, e depois montar um projeto de texto. Nos últimos dois anos, a edição do exame foi reduzida por medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus. As provas da edição 2022 do Enem estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro, e o tema da redação é sempre uma dúvida cruel. A gente sabe que os temas são sempre de ordem social, científica, política. A gente percebe que o Enem tem uma referência por temas voltados a grupos minoritários, a gente percebe isso nos últimos anos. Então, para esse ano, eu acredito que temas relacionados à insegurança alimentar, que tem sido muito noticiado recentemente, temas relacionados a saneamento básico, déficit habitacional, então, alguns palpites nesse sentido, temas mais de ordem social mesmo. É uma corrida contra o tempo, para quem não se preparou com antecedência. Dia 13 de novembro, tem prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. E dia 20 de novembro, tem provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. Lembrando, não pode zerar em redação. A redação, ela realmente tem um peso muito grande. Então, a recomendação é começar pela redação, em decorrência dessa importância, para que depois ele possa fazer as questões com mais tranquilidade, sabendo que uma parte muito importante foi concluída, e foi concluída num momento de mais calma, de mais tranquilidade, que é o início da prova. Obrigada. 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 Obrigada.